É isso aí, os 200 reais do WhatsApp? 200 reais do WhatsApp, então vamos lá. Então vamos para o WhatsApp, 200 reais, quero saber quem ganhou, quem faturou. Atenção, quem vai levar é... Sérgio Chá. Sérgio Chiarelli, final do telefone, 5925. Sérgio, você acaba de ganhar 200 reais. O Sérgio é nosso ouvinte ou telespectador e acaba de ganhar 200 reais da promoção Grupo RCN Paga o Monoleto.